Fala galera, aqui é o FJ trazendo mais um vídeo para vocês de CSA. Dessa vez vamos ir atrás de quem? Dos procurados aí. Tato Files. É isso aí. Primeiro que aparecer aí. Primeiro que aparecer não está indo atrás. É o 111. É nóis. Estamos aqui com esse pessoal aqui louco, lindo e maravilhoso. Esse love aqui que no último vídeo deu uns capadas nossas e bora lá. Primeiro vamos procurados. Vamos procurar quem? Para o 111. 111. Sanfierro. 111? Tá, 111 então. Aborda aí alguém, aborda aí, aborda aí. Aborda 33, aborda 33. Boa. Obrigado. Aborda aí, aborda aí. Aí ó. Alto aí. Bora mais um aí. Sobe aí, gente. Eu vou mais perto. Dessa vez está dando mais certo que o outro. Quarenta e quatro em Market, hospital. Hospital de Leitonis. Quarenta e quatro. Aham. Print de que, cara? O cara é retardado e achando que a gente é novato. O cara vem de campeão não? Não. Fiz a carreta aí. Alguém tem rede perfeita? Aborda ele. Aborda alguém. Cadê ele? Cadê ele? Subiu. Tá lá no céu, não? Tá voando, ó. Eu tô sem gás jetpack. Ele tá fugindo de jetpack, gente. Deixa eu dirigir, deixa eu dirigir. Tá voltando. Pega ele ali embaixo. Pega ele. Não consegui abordar ainda, não. Não é feriado? Tentou, entrou. Ele entrou. Bora todo mundo. Fica aqui fora, fica aqui fora. Espera aqui fora. Já abordei. Deixa ele dar o clube. Pronto. Alguém morreu? Boa. Peguei. Não, ele tava com preceição decretada, não. Ô, foi mal, foi mal pra ele. Cadê a viatura? É lá o clube. É lá o clube. Essa é a nossa. Não tem problema, bora lá, Léo. O clube, o clube, ele pegou. Ok, rastro. É, tu ficou tudo agora, foi? Deixa os caras tudo errados. Prazer, turi. Bora lá. Esse é logo, ele é piloto, hein. Vai no jabu mesmo. Bora, bora, bora nele. Já fica mirado, já. E já dá, alguém já dá... Algemar. Você é tipo de negócio troca. Prepara o gemal, Love. Eu tô preparado a abordar. Deixa que eu preparo ele, ó. Nossa, ele vai ter um susto quando sai de aí. Olha a quantidade. E ele ainda foi dormir, mano. Não, relaxa. Vamos ficar aqui, vamos esperar. É? Fica o gemal aí perto. O cara já tá olhando, não entendendo nada, cara. Prepara a abordar aí, a Pri, para a abordar. Senão não vai dar certo. O meu já tá a abordar, pronto. O meu também. Se um não der, a outro já. O meu tá o gemal, o meu tá o gemal. A hora que esse moleque vê ali, não vai dar nem tempo de pensar, tá ligado? Não vai dar tempo nem de... Tá se mexendo, tá se mexendo, acordou. Acordou? Acordou, tá saindo. Acordou, acordou. Como tu sabe que tu tá se mexendo? Tô parado de entrar pra ver. Tá vindo, tá vindo? Tá. Sabe o que o garoto não tá entendendo nada? Vou lá dentro. Bora lá. Essa é a minha viatura, porque eu sei pelo fato que ela tá brilhando igual um sei o que aqui. O problema é que eu não tenho um negócio, mano. É parceiro, tá ligado? Não, mas aí no caso, por exemplo, ele pegou lá. A gente não ganha, sacou? Mas a gente tá trabalhando muito, praticamente. Não, sim. Não tô na cidade. Tá. Quem vai ser agora? Pegou ele? Ah. Pegou. Aí sim, hein. É bom ponto pra vocês isso aí, ó. E até dois mil, preciso? Cara, eu preciso, eu não tenho. Aí, vai comigo, Olavo. Pois, eu tenho só... Aborda aí, aborda aí, aborda aí, eu sou vivente. Aborda ele aí. Aborda ele, aborda ele. Aborda ele. Aborda? O que é isso? Já tá sendo abordado por outro PM. Já tá sendo abordado por outro PM. Nossa, deu galho, deu galho, deu galho. Segue ele, segue ele. Oxi, aqui apareceu que prendeu. Não, não foi agora não. Então, pra mim, tava... Agora que eu fui ali. Tá saindo, tá saindo. Tô saindo da joga. Tira ele do carro. Entra, 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 gente. Nossa, igual formigas. Vambora. Ele não tá pra botar. Vou no carro. Abordei ele. Vai pegar a moto, vai, vai. Aborda ele. Vai. Atira no pinão dele, atira no pinão dele. Deixa prender, não. Ele vai pegar a moto aí. Pegou. Cara, o King pode dar o GM aqui em cima do carro, gente. Vocês tem que pular. Pegaram ele? Pegaram ele? Não. Estoura os pneus, estoura os pneus. Estoura os pneus, estoura os pneus. Merda. Remove, remove. Quem botou o tapete? Eu tirei ele da moto. Boa. Boa. Aí, 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 catatau. Cadê o selo? Catatau? Catatau. Catamos a El, pô. Aquele. Aquele. Ele ia tentar ainda dar fuga, mano. Eu só cheguei e... Tirei ele da moto. Cadê o Ló, velho? Cadê os outros policiais? Lá na Grove. Lá na Grove. Tá no quê? Cara, pode falar, cara. A união faz a força. A união com moto? Rápida, também faz, né? Ok. Qual que vai ser o próximo? O próximo, cara... Ah, e o catatau tá sendo procurado. Aquele de Creek 874, nem dá pra ir atrás, porque ele tá com... NRG. Aham. Então, vai ser daquele jeito. ID, 74. Não, ele tá de NRG. Ele tá de NRG, mano. Não, mas ele aqui não tá nem região, não. Então, catatau. Bora... Ah, não. Catatau também tá de NRG. Localizar. Bora aí, 94. Bora, 94. 94, 94, então. Ele tá de sobrecarga? Não. Ah, tá. Ele tá falando que não tá sendo procurado aqui, não, cara. Tá mais não, existe. Ele já entregou. Ah, então já entregou já. ID, 141. Ele tá sem carteira. 141. Não atira, não, hein, filho. Entendeu? Nossa, eu... Tá boa dessa coisa aí, porque eu tô com o comando a algemar, cara. Deixa eu algemar isso aí, porque depois eu não... Caralho, Rasky. Vai se fuder, mano. Não é que fazer isso. Rasky, é muito doente. Seu lixo. Caralho. Se fuder, eu tô inteira também. Ô, comandos gramados. Tá. Ele tá dando fuga? Atira, atira. Se fuder... Ele tá de pé? Ele tá a pé. Ah, velho. Jetpack. Três segundos? Que saco! Nossa, esse kit de três segundos é um saco, cara. Peguei. Ah, f... Pensei que eu ia pegar essa. Quer dizer, eu vou dar um gem pra você. Não, não precisa. Bora lá pra viatura, tá lá do outro lado. Na verdade, eu não sei onde tá a minha viatura. Lá do outro lado da rua, eu tô indo pra lá. Aqui tá uma moto. Ah, tá aqui. Tá piscando aqui. Olê, 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 olê. Vamos pegar esse aqui e vou terminar o vídeo. É um 5-3. 5-3, é. Um, dois, meia. Um, dois, meia? Um, dois, meia tá aqui, gente? É o Zael. Boa. Pegamos. Pegou já? Boa. Pegamos. Pago só. Aí, mais um. Então, gente, reunindo aí, vamos terminar. Vamos. Onde tá vocês? Ah, vocês tão aí? Nossa, a quantidade. Chega até sem graçado. Tá gelado. Já chegou, amigo. Terminando aqui, então. Junta todo mundo aí. O Léo, o que é? A gente vai madrugar, né? É, não. Eu saí já, já. Ah. Amanhã eu vou porque amanhã não tem aula. Junta aí todo mundo. Vocês estão aqui lá, já. Mas eu tô chegando lá. Então, amanhã não tem aula, não. Amanhã é terça-feira. Então, mas hoje eu falei pra minha aula. Então, pessoal, eu tô terminando o vídeo aqui. Loz ali, dando uma de doida ali, pulando o negócio. Mas, tranquilo. Espero que vocês gostem do vídeo. E até a próxima. O usuário entrou em seu canal. Então, só uma coisa. Antes de terminar, lá vai a dica. Se você quer ser policial, junte com muita gente, porque eu sei mais fácil. Valeu. Querem falar alguma coisa? Fala, mãe. É, mandar uma lá pra minha mãe. Pra minha mãe também. Mandar um beijo pra minha mãe. Mãe, eu vou pra Globo. Meu cara também, manda uma. Beijo aí pra minha mãe. Um abraço. Valeu lá, que daqui tão faz fuzilando a viatura. Um abraço pra minha tia. Mataram. Seu parceiro de trabalho novo, ele foi preso. A parceria foi desfeita. Valeu aí, gente. Valeu. Vou tomar mais um tempo seu. Prometo que vai ser menos de um minuto pra passar algumas informações. Primeiramente, se você chegou a ver o vídeo todo, eu já agradeço de cara, porque esse é nota 10. Se não é inscrito no canal, se inscreva, que isso vai me ajudar bastante. Deixe o feedback. Dê um like, deslike. O que você achar melhor. Eu só precisaria pra dar uma noção de como que tá indo o trabalho. Comente também. Deixe uma opinião, uma sugestão. O que você quiser. Só respeito a galera aí pra não falar palavrão ou coisas que possam entender algo assim. Também, acesse o link na descrição dos parceiros, que os vídeos deles são bacanas. Acesse lá também que tem o meu contato. Alguns vídeos tem links de valor, dependendo do conteúdo, alguns não tem, beleza? É só a informação mesmo. E as redes sociais, beleza? Então, espero vocês até o próximo vídeo. Valeu!